Oi, povo! E o vídeo de hoje vai ser sobre nossa primeira conquista aqui na Inglaterra, nosso primeiro carro. E é assim, povo, quando resolvemos comprar o carro, então eu falei com um rapaz que estuda comigo lá na sala, que ele tem uma oficina, trabalha numa oficina, e eu perguntei se ele conhecia alguém que tinha carro para vender. Porque a gente, pegando uma pessoa conhecida é mais fácil, tem procedência. E ele disse que estava para vender o dele, que era esse, é um Toyota Yaris, não sei se é assim que pronuncia corretamente, mas pronto, Toyota Yaris, 2012, e eu vi o carro e gostei. Sendo que ele estava me pedindo 4.500 libras. Não faço conversão, porque uma Libra está R$6,00 e qualquer coisa, é melhor não fazer conversão. Então, decidi procurar outros carros. Eu já vinha procurando, eu já havia procurado outros carros. Então, consegui achar carro bem mais barato, carros lindos, mas que já tinham sido batidos. Então, isso muda, para mim, muda tudo, né? Porque eu não tenho muito conhecimento de carro. Mas eu preferia um carro que já não tivesse tido problemas antes. E foi o principal motivo de eu ter pego esse aqui que eu estou. Lilian me ajudou muito. Lilian, Luiz, me ajudou demais procurando carro, mas não é fácil, minha gente. Nossa Senhora, que coisa difícil que é achar carro. Aqui na Inglaterra, eu não sei se no Brasil, em Portugal, no país que vocês estejam vendo, se tem essa facilidade também. Aqui a gente tem um site que a gente põe a placa, paga R$9,90, a gente põe a placa, e ele diz tudo sobre o carro. Se o carro já foi batido, se o carro já foi roubado, se o carro, tudo do carro ele informa. Se já foi mudado de cor, tudo. Tem também gratuito, mas o gratuito ele não dá todas as informações. E esse pago R$9,90, R$9,99. Ele dá tudo que você precisa saber sobre o carro. Então, isso me ajudou muito, porque aí eu ia procurando os carros, ia fazendo aquele que eu mais me interessava e conseguia ver a diferença. Me apaixonei por esse e fiquei com esse. Ele fez R$4.300,00. O seguro vai ficar em torno de R$700,00 e qualquer coisa. Eu ainda não tenho a certeza, porque eu ainda não fiz o seguro. E é isso. Agora eu vou mostrar para vocês o carrinho, como ele é bonitinho. É a nossa primeira conquista aqui. Estou muito feliz. Estou fazendo esse vídeo porque eu sei que vocês têm curiosidade para saber quanto é, como é para procurar. Tem muitos estandos também, tem muitos sites que você procura, eles entregam o carro em casa. Mas a maioria, infelizmente, tem algum acidente. E aqui, assim, eles dão perda total no carro. Deu PT. O PT daqui é diferente do Brasil. O PT daqui, a seguradora diz, deu PT, eu não vou arranjar o carro. Mas se você quiser arranjar o carro, você pode arranjar. Entendeu? Aí, o problema é que algumas seguradoras, como o carro já foi dado PT, se você bater, elas podem não pagar a sua parte. Se você bater no carro, elas podem não pagar a sua parte. Mas não são todas. Tem umas seguradoras que aceitam, outras não. Então é isso. Vai minha dica para vocês. Se vocês estão procurando o carro, vocês olhem direitinho. Não é fácil. Vou logo avisando. Não é fácil. Mas consegue achar. Eu estava com um pouquinho de pressa, porque eu quero fazer delivery, eu quero procurar outro emprego. Então, por isso que eu fiz, assim, um pouquinho mais rápido. Não procurei tanto. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo, gostem do carro. comentem aí bastante. Não se esqueçam de se inscrever, de ativar as notificações. E me digam aí se vocês onde moram, se tem esse recurso de consultar o carro, se ele tem problema ou não. Vamos lá ver o carro. Aqui, ele vem com maps, vem com rádio, tem bluetooth para você falar, pega CD, aqui, 72 milhas. está novinho. Apesar de ser um 2012, mas ele está em perfeitas condições. E aqui está. Ele está sujinho. Aqui choveu também. para a gente estar ótimo. Quatro portas, 100 lugares. E é isso, pessoal. Nossa primeira conquista. Espero que vocês gostem do vídeo. E não se esqueçam, se vocês estão procurando o carro, é difícil. Mas vocês acham um carro bonzinho. Tá bem? Não se esqueça de dar o like. E até o próximo vídeo.